Rapaziada, esse aí é o novo servidor de Pixelmon e eu quero mostrar ele aqui pra vocês. Eu já gravei nesse servidor, é o Eternal Pixelmon, mas tem uma coisa nova. Antes você jogava aqui o Eternal Pixel, agora tem o Eternal Space e tá muito da hora. É um servidor totalmente novo, tá muito bonito e muito bem feito. Na minha opinião, a rede Eternal é a melhor rede de Pixelmon, é muito boa, é muito top. Tem muitas coisas explicando, é bem legal porque é bem informativo. E não tem lag. Tipo, você entra aqui e já tem o Barra Regras, VIPs, Loja, Farms, Explorar, Troca, Warp, Safari, Construir Kits. Então, tipo, é bem massa. Fora esse Pokestop aqui. Aí, ó, viu? Peguei aqui o Pokestop. Primeiramente eu vou dar aqui o meu Barra Kit porque vai ser a primeira vez que eu vou jogar aqui. Tem o Kit Ajuda. Já vem muita coisa. O Kit VIP ainda não tá pronto, senão eu ia pegar. Mas vamos lá, vamos pegar aqui então o Kit Diário. É isso, nossa, eu tô com muita coisa. O que eu gosto aqui é o tutorial, galera. Assim, se você for novo no Pixelmon, eles te ensinam a jogar. Que nem, eles têm aqui o livrinho que ensina tudo sobre o servidor e tudo sobre o Pixelmon. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Que nem, aqui mostra o que é efetivo e não é efetivo. Fala que o tipo fogo, ele é super efetivo contra inseto, metal, folha e gelo. Mas ele é fraco contra pedra, fogo e água. Não que ele é fraco contra fogo, mas aqui não dá dano em fogo. Então, ele não tem imunidade a nada. Aí mostra que o água é forte contra terra, pedra e fogo. Porém, ele é fraco contra folha e dragão. Então, tipo, mostra tudo. E isso é bem legal aqui do servidor. Aqui também mostra os IVs, galera. Que é o que ensina como ganhar IP. E o que que é bom, o que não é. Os itens que aumentam a tais IVs. Então, isso aqui é bem da hora pra quem gosta de Pixelmon e tá aprendendo a jogar ainda. Bom, mas vamos dar aqui o barra loja que vocês vão conhecer. A lojinha do servidor. Tem aqui o encantador. Que você fala com ele, ele vende algumas coisas. Tem a máquinas que vende as máquinas de Pixelmon. Tem a criança aqui que é a vendas, é onde você vende os seus itens. Tem os templos. Que é onde você compra o templo de lendário. E isso daqui é a lojinha. Tem o barra market também. Se liga, olha o market. Modificar Pokémon. Pokémons lendários. Olha aqui, você consegue comprar os Pokémon lendários. Eu acho que eu não vou ter dinheiro. Mas se eu tivesse dinheiro, eu queria muito comprar um lendário. Aqui você pode comprar o lendário com o dinheiro. Você tem que ter o cash pra conseguir comprar o lendário. Meu cash é zero. Sim, galera. Eu estou meio pobre. Tem o barra GTS. Que aqui é onde você vende as suas coisas. Como vender um bem. Navegar. Aqui também tem o esconderijo. Ver lances. Personalizar configurações. E ver as listagens também. E o legal é que é tudo explicativo. Se você colocar aqui o mouse por cima, fala tudo. Tipo, aqui você poderá acessar diretamente. Ver os itens ao mercado de GTS. Esses itens que você já está aqui serão postados para comprar rápida por outros jogadores. Esperará em horas se ninguém comprar a sua listagem. E aqui explica tudo. Então é bem legal e é bem informativo. Tem o barra Warp, galera. Aqui que é onde a brincadeira acontece. Tá um Warp. Tem a Safari. A Boss Mundial. E tem o Locais. Tem o Centro Pokémon. Chocador. Evento. Encantamento. Movie Realineer. Tem Arena. Tem End. Nether. RTP. E também Ginásias. É bem legal porque nesse servidor, galera, tem evento toda semana. Então você vai poder participar de vários e vários eventos. O Boss Mundial também é muito massa. É onde você vem aqui e eu acho que você vai lutar contra um Boss Mundial. Então tipo, bom. Já fala pelo nome, né? O Boss Mundial é muito sensacional. Tem aqui também o Chocador. Que é onde você fica aqui andando só para ficar chocando o seu Pokémon. Porque os Pokémon se choca quando você anda. Então você só deixa aqui e você vai ficar chocando. Então isso é bem massa, ó. Viu? Vai ficar chocando para sempre. É assim que você vem chocar o seu Pokémon. Isso é muito da hora. Só você deixar seu boneco vai ficar e chocando. Movie Realineer. Rapaziada, isso daqui é muito importante. Deixa eu pegar aqui o Pokestop. Mas o Movie Realineer é onde você muda os ataques do seu Pokémon. Como o Pokémon é level 5, eu não vou conseguir mudar nada, tá ligado? Mas o Movie Realineer é muito bom. Na real, tem como sim eu mudar. Se eu vir aqui no Kits e dar um voltar, eu posso pegar minhas recompensas. E é assim que eu vou upar. Tentar pegar minhas recompensas diárias aqui. Só que eu não tenho inventário. Bom, como eu não tenho espaço no meu inventário, eu vou só jogar só um aqui no meu Pokémon. Aí, rapaziada. Eu já joguei e ele tá upando muitos levels. Meu Deus. Dois mil anos depois. Ele já tá até evoluindo, meu Scarbun. Olha que da hora, galera. Vai ficar muito fofinho. Então toma, tá? Então toma meu Raboot aqui, tá? Então toma. Pelo início, eu ainda nem vi qual é o status dele. Tô relaxado, mano. Caraca, que bosta. Vamos voltar lá pro Movie Realineer. Vamos ver se agora eu consigo mudar os ataques do meu Pokémon. Aí, agora eu já consigo vir aqui e mudar os ataques. Isso daqui é bem da hora. Tem o Barra Safari, galera. Aqui é aonde a brincadeira acontece. O que é o Barra Safari? É aonde você vem pegar os seus Pokémon. Tem uma linha da equipe Rocket aqui que vende Pokébola. Aqui da hora. Aí, já que tá começando até nascer Pokémon aqui. E aqui é aonde você captura os seus Pokémon. Sim, você vem aqui pra capturar Pokémon. Já vou tentar pegar um Paras. Cara, como eu sou o mestre Pokémon, né? Eu tenho que pegar esse Paras. E primeiro tem que ser o mestre da mira. Porque olha isso daqui. Meu Deus do céu. Não, eu tenho que pegar um Pokémon. Vídeo de Pokémon, tem que pegar um Pokémon, pô. Veio agora. Já era. Peguei o Paras. Sabia que ia pegar ele. Uh, ele ainda vem com um item ainda. Ele aumenta o Speed. GG. Então é que você sai para o mundo Pokémon e vem explorar. E pegar cada vez mais Pokémon. E tentar encher só Pokédex. Você já pensou em encher a Pokédex? Nossa, ia ser muito massa. E eu acho que a pessoa que conseguir encher a Pokédex em um servidor de Pixelmon é o cara, tipo, melhor do mundo, tá ligado? Ele vai ser o cara mais viciado. Ele sim é o mestre Pokémon. Encher a Pokédex. Normal. Em mundo normal já é difícil. Imagina num servidor, cara. Eu vou falar que o cara é muito profissional. É sério. Tipo, a pessoa que encher a Pokédex em um servidor de Pixelmon, eu vou falar que é o melhor do mundo. Ai, eu caí na água. Socorro. E você pode ativar o Fly, galera, tá? Isso aqui é uma coisa nova que antes não tinha no servidor antigo. Você ativa um barra Fly e sai voando. Isso aqui eu acho bem roubado, mas eu acho legal também. Pô, quanto mais facilita a minha vida, melhor, cara. Porque eu sou bem preguiçoso. Eu sou os seus amiguinhos dos Nekarikens. Eu já estou em outro bioma capturando outro Pokédex. Eu vou evoluir meu Scarbani pra última evolução já, porque eu quero deixar ele bonitão. Até meu Paras tá evoluindo. Eu vou evoluir tudo, né? Porque eu já falei que eu vou ser o melhor treinador de Pokémon de todos. Ele vai virar um Parasect. E, galera, aqui tem um Impedition. Eu vou pegar esse Pokémon, é sério. Eu já tenho que lutar comigo, esse pilantra. Peguei de primeira, galera. A boa, ele tinha que ser meu. Esse daqui é um Pokémon tipo Fada e Dark, então ele é um Pokémon muito forte. É, ó, Fada e Dark. Ele é feinho, mas ele é forte. Um Eternal Space é uma nova rede... Não uma nova rede, né? Mas é um novo servidor da rede Eternal. Tá muito massa, tá bem da hora. Como vocês podem ver, eu fiz um vídeo sem ter lag nenhum. E olha que meu PC é ruim. Então, caso você queira jogar, as informações do servidor tá aqui na descrição. Então, passa lá. Entra no Discord. Tem a loja deles. Então, vem com esse seu servidor aqui. Vocês não vão se arrepender. É um passatempo bem legal. E se vocês quiserem, eu posso até fazer uma live jogando aqui Pixelmon com todos vocês. Então, tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.